Olá, boa noite. Identificado jovem que foi encontrado morto dentro de um carro em Vitória. Imagens mostram o momento em que um grupo de homens armados abandona o veículo. O carro era da irmã da vítima. Teria emprestado o veículo para o irmão levar os filhos dela ao cinema. Violência no transporte público em Vila Velha. Bandidos embarcam no ônibus, anunciam um assalto e descem poucos metros depois. Em quatro dias foram três roubos em coletivos de uma mesma empresa. Motoristas, cobradores estão amedrontados. Comerciantes querem base fixa da PM na Avenida Leitão da Silva. O pedido foi reforçado após o ataque promovido por criminosos na última sexta-feira. Para evitar a situação e quando houver, caso houver, que haja uma solução mais rápida. E o recomeço da cidade de Iconha após 30 dias de chuva que devastou a cidade. Hoje, um mês depois, o comércio voltou a funcionar e na escola teve até música. Tudo isso agora no TN2. Mistério na morte de um homem dentro que foi morto dentro de um carro de luxo. A vítima pegou o carro emprestado com a irmã para levar os sobrinhos ao cinema, mas acabou morto. As imagens mostram quatro criminosos saindo do carro, abandonando o corpo. O corpo do rapaz foi liberado pela tia no início da tarde de hoje. Ela esteve no DML para fazer o reconhecimento do sobrinho. O jovem seria Douglas Martins, de 26 anos. Ele foi encontrado morto na noite de domingo dentro de um carro de luxo, na rua Agostinho, no bairro Santa Tereza, Vitória. Durante a manhã, quem esteve aqui no departamento de homicídios foi a irmã da vítima. Ela seria a dona do carro e teria emprestado o veículo para o irmão levar os filhos dela ao cinema. No momento do crime, as crianças não estavam no carro. Agora, a polícia investiga para saber qual é o motivo da morte e quem são os autores. Para isso, a Polícia Civil teve acesso a imagens de vídeo monitoramento que mostram quatro homens fugindo do veículo. Um deles estava armado. No corpo da vítima foram encontradas duas perfurações, uma no peito e a outra na cabeça. No banco de trás do carro, mais marcas de tiros e cápsulas calibre .380. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios de Vitória. Até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. Quem tiver informações que ajude no trabalho da polícia, pode fazer a denúncia de forma anônima no 181. Passageiros e rodoviários estão com medo. Em quatro dias, foram três assaltos em coletivos no bairro Ataíde, em Vila Velha. As câmeras flagraram o momento em que os criminosos agiram. As imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que o rapaz dá sinal para o ônibus parar. Rapidamente, surge outro homem. Os dois entram no coletivo e anunciam um assalto. O bandido de camisa azul rende o motorista com uma faca, enquanto o comparsa recolhe os pertences dos passageiros. O crime aconteceu na última sexta-feira, no bairro Ataíde, em Vila Velha. O motorista do coletivo era seu Ivanildo. Desconfiei, né, por causa que o pessoal de trás do amureta lá, entrou dentro do ônibus, botou uma faca no meu pescoço e disse que era um assalto de eu ficar quieto. Aí eu falei com ele, olha, tem cinco dias que a polícia está atrás de você, a guarda municipal, não vale a pena. Você podia parar, deixar o pessoal quieto aí. Ele falou que não, que ia ser roubado. De acordo com testemunhas, os criminosos pegam o ônibus exatamente neste ponto, como se fossem passageiros comuns. No meio do caminho, eles anunciam um assalto e descem do coletivo minutos depois. No intervalo de apenas três dias, foram quatro assaltos, todos em ônibus San Remo, que passam aqui no bairro Ataíde. Pensei bem, já tinha uns quatro anos que eu tinha roubado. Aquela área ali, nunca nós fomos roubados, sempre trabalhamos tranquilos. A única coisa que tem ali de errado é o pessoal que pula a roleta, mas assalto não. A polícia militar e a guarda municipal até fazem rondas na região, mas os passageiros estão amedrontados com a onda de assaltos da última semana. Quem precisa pegar ônibus no ponto, prefere não gravar entrevista. Estas imagens mostram os outros assaltos que aconteceram durante a semana. Os criminosos agem de maneira bem parecida. O diretor do sindicato dos rodoviários acredita que um mesmo grupo esteja agindo no bairro. De sábado para terça, quatro assaltos, então o intervalo é muito curto. Os motoristas, os cobradores estão amedrontados, entendeu? Porque a falta de segurança é muito grande para todo mundo. Mas eles estão ali, aí o pessoal entra, eles têm que parar, aí eles limpam, então eles estão muito amedrontados. Em 20 anos de profissão, essa é a primeira vez que seu Ivanildo é assaltado. Ele agora tenta se recuperar do susto. Eu pensei bem, falei, bom, se eu morrer aqui hoje, eu tenho um sobrinho pequenininho, né? Aí ele não vai nem saber que eu estava trabalhando no motorista. Mas não é molhão, é triste mesmo. O cara botou uma faca mesmo, chegou a coçar. Eu quase furo esse dedo aqui ainda, fui conversar com ele, mas não é fácil. Que perigo, né? Olha, a Polícia Militar afirmou que apenas uma ocorrência de roubo a transporte coletivo foi registrada em Ataíde nessa última semana. Reforçou que realiza policiamento ostensivo diariamente em toda a região, com um patrulhamento preventivo 24 horas e operações diversas. E pede a participação da comunidade para que sempre que houver suspeita ou ocorrência em andamento, acionar uma viatura via Ciodes 190. Você vai ver agora imagens de uma perseguição na serra. O suspeito corre pelas ruas do bairro de Fátima, ele é cercado pela guarda municipal e ao tentar fugir novamente, leva uma rasteira e cai no chão. Com o suspeito, a guarda encontrou 44 pinos de cocaína e buchas de maconha. O homem de 19 anos foi detido e levado à delegacia. As imagens não mostraram, mas um menor que estava com ele, chegou a jogar a bicicleta para cima do guarda que estava de moto e causou um acidente. Ele também foi detido. Comerciantes da Avenida Leitão da Silva em Vitória querem a instalação de uma base fixa da PM ali na região. O pedido foi reforçado após o ataque promovido por criminosos na semana passada. O comércio na Avenida Leitão da Silva abriu nesta segunda-feira. O movimento na avenida também voltou ao normal. O carro dos Correios circulava normalmente durante a tarde, diferente da manhã da última sexta-feira, em que um veículo da empresa foi alvo de vandalismo. A manhã de caos também deixou cerca de 120 comerciantes no prejuízo. O que nós estamos pleiteando, que foi pleiteado também da última ocorrência, semelhante a essa que aconteceu, é um posto fixo da polícia aqui na região e também um vídeo monitoramento pela prefeitura para evitar esse tipo de situação e quando houver, caso houver, que haja uma solução mais rápida. O ataque no meio da avenida ocorreu após a ação da polícia no alto do morro no complexo da Penha. Caio Matheus, de 17 anos, foi baleado e morto durante a operação. Através do 181, a polícia civil identificou um local onde poderia estar um traficante procurado. Chegando lá para verificar essa situação do 181, foi recebido a tiro e aí eles revidaram e acabou ocasionando a morte desse criminoso. De acordo com a polícia, o adolescente morto tinha fortes ligações com o tráfico de drogas da região. Esse criminoso já tinha várias passagens, ele tinha uma ligação muito forte com os principais traficantes ali da região. Nos últimos dois anos, a Associação de Comerciantes, aqui da Avenida Leitão da Silva, encaminhou dois ofícios ao Comando Geral da Polícia Militar. No documento, eles pedem uma base fixa da polícia aqui na Avenida. Hoje, por questões técnicas, a gente não tem condições de manter uma base fixa ali. Tem que avaliar tecnicamente a viabilidade disso, se nós temos efetivo para uma questão dessa, e se é de fato resolutivo uma ação como essa. Oito pessoas foram presas até agora. Já os envolvidos nos ataques da última sexta-feira ainda não foram detidos. Fomos para o morro, e no morro aconteceram essas prisões. Pelo que a SESP tem colocado, possivelmente de pessoas envolvidas nesse movimento de forçar alguns integrantes lá deles descerem e fazerem esse tipo de arruaça que não é cabível em lugar nenhum, e nem muito menos aqui na nossa capital. Por isso que nós estamos tentando, junto com nossos órgãos de inteligência, identificar quem foram aquelas pessoas ali e prendê-las. A Força Nacional vai ficar mais seis meses aqui no Estado. O prazo começa a valer amanhã e vai até o mês de agosto. A decisão foi publicada hoje pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os militares chegaram em agosto do ano passado para atuar em 28 bairros de Cariacica. O objetivo é reduzir índices de assassinatos. A indicação do município levou em consideração as taxas de homicídios entre os anos de 2015 e 2017. A seguir, como está a rotina de Conha depois da destruição que a chuva provocou na cidade há um mês? Agora imagens ao vivo para você do trânsito na Reta da Penha. A gente volta bem rapidinho. 200 milhões de reais foi o prejuízo estimado após a destruição provocada pela chuva há um mês em Conha. Mas, pouco a pouco, a cidade vai se reerguendo. A vida é mais forte que a calamidade. Duvida? Bem-vindos à vida, à pureza, à alegria, à sinceridade, à reconstrução. A escola de educação infantil que conhecemos destruída, com lama no joelho e cheio de militares do Exército Brasileiro, está agora repleta de paz. É muito gratificante. A diretora que conhecemos dias após a tragédia não é a mesma que vemos hoje. A diferença está no brilho do olhar. Fiz questão de que nós recebêssemos nossas crianças com festa. Precisam ter esse calor, essa alegria, essa festa, e ver que tudo passou. Nesta segunda-feira, completam 30 dias que o Rio Iconha subiu 4 metros e provocou a maior tragédia da história recente da cidade. Iconha mudou de cor, pessoas morreram e dezenas ficaram desabrigadas e desalojadas. 30 dias depois, ensina que tudo tem seu tempo e que é preciso respeitar e viver um dia de cada vez. Um levantamento feito pela Prefeitura aqui de Iconha apontou que as chuvas do dia 17 de janeiro trouxeram um prejuízo para a cidade de mais de 200 milhões de reais. Sendo que um quarto disso, 50 milhões, foram só nos comércios da cidade. Foi a tragédia que chegou, né? E ninguém esperava aquilo, né? E ninguém estava bem prevenido. Muita gente perdeu tudo. Para votar o que estava, não é fácil para isso também, não. Que Deus quiser, com mais de 60 dias, isso em Iconha está todo organizado. Infelizmente, nem tudo é possível resolver em 30 dias. Por exemplo, os espaços de saúde aqui de Iconha foram danificados por conta das fortes chuvas. O pronto atendimento, por exemplo, o PA, está funcionando aqui, onde funciona o CRAS. Claro, de forma improvisada, mas não deixando de atender aos pacientes. E a boa notícia é que a farmácia popular, que estava aqui também, agora já está voltando para o lugar de origem, no centro da cidade. Uma das entradas da cidade ainda está com obstruções. Os moradores querem saber até quando. Muitas pessoas que moram fora de Iconha querem vir para ajudar o comércio de Iconha, mas infelizmente as vias de acesso da cidade estão desse jeito. Se aqui tudo é um dia de cada vez, a cada dia um novo comércio reabre no município. Não é não, seu Moacir? A barbearia mais tradicional da cidade está funcionando. Primeiro, é só tristeza, a alegria. Eu disse para o seu Moacir que eu ia voltar para o seu Aparabia Bárbara, não falei, seu Moacir? Exatamente. E aí, a promessa é dívida, 30 dias depois, estamos aqui de volta. O que você cumpriu, né? A movimentação no comércio também cresce a cada dia. Muito bom, tem que recomeçar. E falando em comércio, no último final de semana, a reconstrução recebeu a visita de duas aliadas inseparáveis, a Folia e a Alegria, provocadas por músicos da banda 13 de junho. Eles invadiram os comércios e ao som da felicidade. Se todo o carnaval tem seu fim, por que não o sofrimento? Até breve, Conha. Agora vamos às respostas. A Eco 101 diz que interditou a ponte de acesso à cidade de Conha para evitar que a estrutura desabasse e que a previsão é que seja totalmente liberada em até 13 dias depois que concluir os reparos. Já o secretário de governo enviou um vídeo sobre a ajuda financeira para a cidade. Vamos ver. O governo do estado vem apoiando todos os municípios que sofreram com as fortes chuvas de janeiro deste ano. Em especial os três que foram mais atingidos, o município de Conha, de Alfredo Chaves e de Vagenhal. Então, fora o serviço voluntário, por exemplo, nas ruas de Conha, todo o serviço de máquinas e equipamentos que estão realizando limpezas lá são serviços realizados pelo governo do estado, recursos estaduais, da ordem de R$ 2,5 milhões. Fora isso, as máquinas do estado continuam lá trabalhando e também estão as estradas estaduais que cortam esses municípios, desobstruindo e reconstruindo as estradas. Fora isso, o governo do estado fez um anúncio robusto de liberação de recursos através do Fundo de Cidades, o Fundo de Defesa Civil e também do Fundo de Assistência Social. Esses recursos, por exemplo, no município de Conha, só via Fundo de Cidades o recurso gira em torno de R$ 1 milhão. Basta que o município apresente a documentação, coisa que ainda não ocorreu. Então, o governo do estado está e continuará apoiando esses municípios, inclusive contratando consultorias que estão fazendo a construção dos planos que serão enviados para a Defesa Civil Nacional para a liberação dos recursos federais. O policiamento nos blocos de Carnaval Vitória vai ser reforçado pela Cavalaria da PM. Durante os desfiles no Sambão do Povo, três ocorrências policiais foram registradas. 60 mil pessoas e três ocorrências policiais durante os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. Este foi o balanço divulgado pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira. Segundo a PM, foi considerado um Carnaval tranquilo, mesmo após os ataques criminosos ocorridos na capital. Foi tranquilo, lamentavelmente. Nós tivemos um homicídio nesse período todo que foi ontem, mas que não tem nada a ver com a questão do Carnaval. Isso está sendo apurado pela Polícia Civil. Foi um Carnaval de paz e de tranquilidade, que é o que nós esperamos agora para as festividades do Carnaval Nacional, que vão acontecer ali na Beira Mar. A polícia garantiu que os desfiles de blocos durante o Carnaval Nacional, aqui na Avenida Beira Mar, vão contar com o efetivo de mais de 50 policiais, além de militares da cavalaria. Os policiais também vão acompanhar os blocos previstos para saírem de bairros da capital em direção ao centro da cidade. Tem uma série de blocos legalizados. Nós participamos dessa discussão, nós conversamos com os blocos. Os blocos, quando eles são oficializados, eles passam por um regramento. Eles também têm que nos dizer quantidade de participantes, o dia que começa, o horário que começa, o horário que termina. Tudo isso é controlado para que a gente possa garantir a segurança e evitar problemas. Para conferir a programação do Carnaval de Vitória, acesse vitória.es.gov.br. Em instantes, você vai ver aqui do TN a transformação das fantasias de Carnaval. Cinco toneladas passaram pelas mãos dos artesãos que fazem agora a alegria de novos foliões. Agora imagens ao vivo do trânsito, na reta do aeroporto, a gente volta em instantes. Depois dos três dias de folia no sambão do povo, para onde vão as fantasias de Carnaval? As cinco toneladas de material recolhido se transformam e continuam fazendo a alegria de foliões. Veja na reportagem. O vestido da Capitura, o boi folião, o estandarte do projeto, as flores e as bonecas. Tudo aqui foi feito com material reciclado das fantasias de Carnaval. Quando os foliões das escolas de samba saem da avenida, entram em cena os foliões ecológicos. Nós fazemos uma intervenção para que os foliões doem as fantasias, para que elas sejam reutilizadas para os blocos do interior, para as escolas, para os cajuns, para as nossas artesãs fazerem seus artesanatos e também gerar renda. A dona Hélida tem 74 anos, faz artesanato há pelo menos 20. As bonecas e as flores são feitas por ela. Eu acho que é gratificante porque estou tirando um lixo da rua e transformando em alguma coisa. Não vendo nada, eu dou. Toda essa transformação é feita pelo projeto Recicla Folia, que acontece aqui no bairro Bela Vista, em Vitória. Ao todo, 30 caminhões com materiais recicláveis foram recolhidos nos três dias de folia do Carnaval Capixaba deste ano. São aproximadamente 5 toneladas e todas essas fantasias vão para blocos de Carnaval de várias partes do estado e até para a cidade de Laginha, em Minas Gerais. Todo ano nós temos um cadastro. No Cajun, nós já levaram que vai ter o bloquinho do Carnaval. Interessante que vai para a cultura religiosa também. Nós já destinamos muito material para o Alto da Paixão. Oficinas de artesanato também são oferecidas para estudantes de escolas públicas, fortalecendo assim a cultura e os cuidados com o meio ambiente. Essa alegria que traz a cultura popular é uma coisa que dá um retorno muito grande para a gente, dá uma satisfação. E no auge da experiência, a dona Hélida deixa um recado importante. Caia na folia e doe sua fantasia. Muito bacana o projeto Parabéns. Evita que as fantasias vão parar no lixo, nas ruas e até no meio ambiente. Bom, a gente vai encerrar a edição do TN2 de hoje com as imagens do Carnaval Capixaba. O desfile das escolas do Grupo Especial levantou todo mundo nas arquibancadas e camarotes no último sábado. Unidos da Piedade iniciou a noite, seguida de Jucutuquara, Mocidade Unida da Glória, a campeã do Carnaval 2019, Boa Vista, depois Novo Império, Imperatriz do Forte e São Torquato, que encerrou o último dia de desfiles. Muitas cores, muita alegria e agora fica a expectativa, né, para saber qual das sete agremiações será a vencedora do Carnaval de Vitória. Olha, o resultado sairá na próxima quarta-feira e a gente vai acompanhar tudo bem de pertinho mais uma vez. A gente fica por aqui, uma boa noite para você e até amanhã. Música 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 Música